Oi, 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 gente, bem-vindos a mais uma tutorial. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como ativar e desativar as notificações do Facebook no seu Windows Desktop. O app do Facebook para o Windows 10, ele permite que você habilite ou desabilite notificações pelo painel de configurações. A versão mais recente do sistema do Windows possui apps dedicados a diversos serviços, tá? Um exemplo é o Facebook, ou seja, você tem acesso rápido à conta e pode usar a rede social sem abrir o seu navegador. Além de receber notificações, responder mensagens e postar conteúdos, tá? Caso queira desabilitar ou habilitar notificações, é preciso acessar o painel de configurações do seu aplicativo. Acesse o seu Facebook. Em seguida, vamos clicar nessa flechinha na canta superior direito da tela. Vamos até configurações. Depois, aqui em configurações, vamos escolher notificações. Aqui nas notificações, vamos acessar desktop e dispositivos móveis. Bom, aqui é possível ligar, no caso, ativar ou desativar, desligar as notificações que você deseja, clicando neste botãozinho aqui, ó. Clicando aqui em mensagem de texto, também é possível ativar ou desativar, tá? Se vai estar ativando ou desativando comentários em suas atualizações de status ou em publicações na sua linha do tempo, solicitações de amizade ou confirmação via SMS e todas as outras notificações por SMS. Bom, gente, eu espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar me seguindo em todas as redes sociais. Deixa seu comentário, sua dúvida, seu like aqui embaixo, tá? Vídeos novos de segunda a sexta ao meio dia. Se inscreva em nosso canal, porque isso é muito importante. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho